O tratamento da artrite reumatoide pode envolver uma combinação de medicamentos, terapia física e exercícios, mudanças de hábitos alimentares e estilo de vida. Alguns medicamentos comuns incluem anti-inflamatórios não esteroides, ANES, para aliviar a dor e diminuir a inflamação, corticoides para aliviar a inflamação mais rapidamente, mas geralmente em doses mais baixas e por curto período de tempo, devido aos possíveis efeitos colaterais. Medicamentos modificadores do curso da doença, DMARDS, para retardar a progressão da artrite e prevenir danos às articulações. Medicamentos biológicos, como inibidores do fator de necrose tumoral, TNF, para bloquear substâncias que estimulam a inflamação. A terapia física pode incluir exercícios de fortalecimento, alongamento e condicionamento, além de técnicas de fisioterapia para melhorar o movimento das articulações e reduzir a dor e o inchaço. Também é importante ter uma dieta saudável e equilibrada, com ênfase em alimentos anti-inflamatórios e ricos em nutrientes. Em última análise, o tratamento é individualizado e deve ser discutido com o reumatologista para abordar as preocupações específicas e desenvolver um plano de tratamento adequado. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus!